Gilmara financiou um carro e na hora de pagar as parcelas se assustou com os valores Ela buscou orientação sobre o que fazer com o Procon Assembleia Uma equipe do órgão esteve neste supermercado prestando atendimentos aos clientes e funcionários Ela gostou da iniciativa Porque muita gente tem dúvida e não sabe onde é o Procon para resolver E aqui eu vim fazer umas compras, encontrei vocês aqui e consegui tirar minhas dúvidas A Adriana aproveitou a oportunidade para denunciar o aumento na conta de luz Foi muito bom o atendimento, a minha dúvida era da luz, que está muito alto, o aumento de luz De cento e pouco para duzentos e pouco, né? Tem gente que paga quinhentos, seiscentos reais de luz, né? Este servidor público ficou satisfeito com a ação do Procon Assembleia Muito gratificante do Procon estar mais perto do consumidor Para saber quais os problemas que a gente está enfrentando Sobre a energia que está muito cara, o que está se passando Isso aí é muito importante para a gente aqui, o Procon estar mais perto da gente Os funcionários também puderam esclarecer dúvidas A gerente do estabelecimento conta que frequentemente precisa mediar conflitos com os clientes Uma grande oportunidade, porque não é todo dia que a gente tem esse horário Assim, para a gente estar se reciclando, tirando nossas informações Porque como todo dia acontece um tipo de situação, então a gente tem algumas dúvidas Então é uma excelente oportunidade para a gente tirar essas dúvidas Para repassar para os clientes O diretor do Procon Assembleia explica o procedimento adotado Após a formalização das demandas registradas nas ações itinerantes O Procon, após a reclamação, ele entra em contato para tentar solucionar para o consumidor Não conseguindo solucionar pelo contato primeiro telefônico Nós temos uma audiência que é marcada Mandamos a notificação para a empresa Tentamos uma composição amigável E aí, tudo se resolvendo lá O Procon consegue dar ao consumidor a resposta efetiva E a empresa também solucionar a queixa O Procon Assembleia funciona de segunda a sexta-feira até às 18h A sede fica na rua Agnello Betancur, número 232, no centro de Boa Vista Além de atendimentos jurídicos direcionados à população O órgão disponibiliza palestras aos fornecedores